Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio, Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto. Valorize o perto, valorize o próximo. Moosecake, conheça o Pinot by Moosecake. English in Company, Knowledge to go anywhere. Irajá Materiais para Construção, Duas Lojas em Ribeirão. E Cicred, gente que coopera cresce. Olá, estamos iniciando mais um diálogo. Hoje o tema que eu quero propor são os livros infantis. Nós vamos falar sobre livros infantis, mas seus temas, as suas consequências, o que se constrói na cabeça das crianças, dos jovens, que pode ajudar ou alguns que desencaminham. E eu convidei o professor André Luiz Oliveira, diretor do Pequeno Príncipe, colégio Pequeno Príncipe. André, obrigado por estar aqui conosco e nos ajudar nessa proposta. Eu que agradeço. Uma honra estar aqui, Edmo, ainda mais com um assunto tão apaixonante como esse, né? E também é escritor, que é autor de vários livros, e o Lucas Sartorato Busato, e que é um artista, artista plástico e que faz muitas ilustrações. Hoje nós vamos falar disso nesse programa. Lucas, muito obrigado por nos ajudar aqui. Eu que agradeço a presença, a oportunidade de estar aqui. E eu quero de cara mostrar esse livro aqui, que se chama Bons Vizinhos, até porque ele é de autoria do André e o Lucas, que fez as ilustrações desse livro aqui. Eu vou começar por ele, André. Vamos começar, já que nós estamos mostrando. A proposta do livro, qual que é? É, Edmo, esse livro, ele é uma continuidade de um livro anterior. Então eu vou voltar num outro livro para ir depois falar do nosso trabalho, Lucas. É o seguinte, eu sempre, primeiro a gente é leitor antes de escritor, né? E sempre as vivências, as experiências que nós tínhamos na infância, muitas vezes a gente resgata e surge uma ideia para um livro. Então, Os Bons Vizinhos, ele surgiu a partir do livro O Mole, tá? Vou mostrar aqui. Vamos mostrar o mole aqui. E um tema, né, Edmo e Lucas, muito importante sempre, é a questão da empatia, a questão da convivência, né? Então a ideia do mole e dos bons vizinhos foi brincar com uma fábula, né? Porque as fábulas, elas encantam as crianças e muitas vezes na perspectiva dos personagens, elas se veem com as emoções que estão ali contidas naquele diálogo, naquela convivência dos personagens. Eu tive uma experiência quando criança, isso há muito tempo atrás, é que eu fui criança, e tinha muitos campinhos de futebol nos bairros, em Ribeirão, a infância era mais solta, a gente era mais cascudo, né, como se diz, né, Lucas? Eu sou mais velho que o Lucas, né? E eu gostava de jogar futebol, como todo bom brasileiro. E eu tinha uma certa habilidade. E nós jogávamos, cada bairro tinha o seu time. E sempre tinha um time que nós jogávamos, que quando eu pegava na bola um amigo, porque naquela época todo mundo era amigo de todo mundo, né? Ele falava, ô mole, ô moleza, ô mole, ô moleza. E aquilo me incomodava muito, né? Seria o bullying, digamos assim, que na época a gente nem tinha conhecimento, a gente abstraía com mais tranquilidade. Mas tanto a coisa é séria, que aquilo lá me incomodava tanto. E um dia, eu falei para o colega seu, para o Chico Ferreira, uma vez, numa entrevista com ele, eu cheguei em casa no sábado, e meu pai estava ali, todo mundo se preparando para almoçar, e eu cheguei chorando, ô pai, o filho de, assim, todo mundo conhecido, né? O filho do doutor, seu amigo, estava me chamando de mole. Não, André, o que é de ser mole, né? Não tem problema, isso aí é, sabe, não liga para isso não, bobagem. E nós somos uma família palmeirense, e na época eu tinha um jogador chamado Ademir da Guia, né? Meu pai, né, uma boa psicologia, né? O Divino. O André? O Divino, né? Não, você é um pouco lento mesmo, mas você é craque, que nem o Ademir da Guia. E resolveu o problema, né? Eu me fiz um cafuné no ego ali, e eu fiquei feliz ali no momento. O O Mole virou um livro. Por isso que eu estou dizendo, olha como as coisas são marcantes, né? Depois eu comecei a escrever literatura infantil, trabalhar com criança, a infância passou a ser meu entorno, né? As histórias pipocando ali com as crianças conversando. Mas o que o O Mole te incentivou? A mostrar o quê? O Mole, ele primeiro foi uma catarse, né? Que a gente às vezes subestima, fica lá no passado, e eu acho que não à toa eu resolvi escrever. E aí pus, né, uma fábula, como eu falei, um bicho preguiça, a preguiça de coleira, que vivia tranquilamente na sua embaúba, né? Até chegar um vizinho inoportuno, né? O macaco espuleta, que vivia querendo treta. E começou a infernizar a vida, né? Do bicho preguiça. E a ideia era, de fato, né? E aí, como professor, você tem a coisa da literatura, você tem a coisa do educador, né? Era trazer o assunto de uma maneira não pesada, com um certo bom humor, né? Justamente para você poder, através de uma boa professora, que a partir de uma leitura de texto acaba desenvolvendo ali uma reflexão, né? Porque hoje é muito importante essas reflexões para crianças aí de 7, 8, 9 anos. Mas é muito complicado você começar o assunto de uma maneira árida. Então, se você começa um filme, um desenho, uma imagem, um livro, quer dizer, você tem uma ponte que vai facilitar a abordagem desse assunto, né? Atrativo, né? Exato. Então, até que as crianças falam, né, Lucas? Ah, não, tio, eu acho que às vezes eu sou meio mais um macaco, mas às vezes eu também sou preguiçoso que nem a preguiça. E, assim, só para a gente fechar essa primeira parte, a ideia era também mostrar que existe fragilidade no agressor. Porque sempre tem a coisa da vítima e do agressor. Como que foi a sacada para fazer isso? A gente tem que pesquisar. Os macacos não nadam bem. Os macacos são espertos ali no ar, pulando, saltando de galho em galho. A preguiça é aquela lentidão, aquele estilo dela. O macaco quer um amigo e fica, né, como eu falei, mole, mole, moleza, chamando, a preguiça nunca vai. Querendo chamar a atenção da preguiça, o macaco pula no rio. Nem se lembrou que não sabia nadar, né? E aí ele começou a espernear, espernear. Socorro, socorro! E os dois únicos ali eram ele e o seu vizinho, né, a preguiça, que ele tanto ofendia, que ele tanto tirava sarro e tudo mais. E aí ele pede para o bicho preguiça salvá-lo. E aí acho que a grande emoção no caso ali, que a imagem mostra bem, é... Tudo bem, a preguiça nada bem, mas e o tempo para ela descer da árvore e chegar para salvar? E aí o bom humor que eu disse é, Edmo, por exemplo, macaco, o bicho preguiça falando. Poxa, primeiro se deu, me respeite. Outra coisa, para de se mexer, criatura. Fica mole, fica molinho, assim como você vive me chamando, né? Aí o macaco ficou mole, molinho, aprendeu a boiar. E foi o tempo necessário para a preguiça descer e salvar. Então a ideia, no olhar de uma criança, né, a criança é muito ligada, né, em velocidade, tudo que, né, a coisa do bem. Até vai ler um poema, lê rápido, a gente fala, não, a leitura, a boa leitura não é rápida, é uma leitura pausada e tudo mais. Então a ideia, por exemplo, seria trazer essa reflexão. Poxa, a preguiça que é subestimada, poxa, salvou a vida do Escoleta. Ô Lucas, e aí, como é que você traduz isso? Claro, você traduzir numa boa ilustração, até queria que você mostrasse alguma coisa sua. Ah, vou pegar aqui. Porque o Lucas, ele faz as ilustrações dele via computador, mas também faz de maneira com giz ou caneta de cera. É, nesse caso, né, na continuação do Mole, que são os bons vizinhos, né, que é a continuação mesmo, eu decidi fazer em aquarela. Então, aquarela, lápis de cor, e até essa cena que o André falou, é engraçado que eu fiz aqui eles se debatendo, né, porque o macaco não é um bom nadador e a preguiça teve que salvá-lo, né, vou colocar aqui para a câmera. Então, olhando essa imagem, é isso que eu quero, você não pode passar uma coisa violenta, porque um afogamento é uma coisa violenta, um afogamento é a morte, é uma possível morte, mas você traduz numa ilustração, eu estou falando o que eu estou sentindo olhando para essa ilustração, você traduz numa coisa gostosa, carinhosa, amiga, fraterna. É, eu acho que tudo que o André colocou, né, que viveu na pele, para criança a gente tem que amenizar, né, então, o macaco, o bicho preguiça, que já é a questão da fábula, né, então não são dois seres humanos, né, são o macaco e o bicho preguiça, já é uma história, vamos dizer, fantástica, né, que não existe, né, apesar de ter sido baseado na vida real. E eu levo, acho que com bom humor, né, acho que o André também levou com bom humor, né, gosto dessa cena, né, o que que seria um macaco muito agitado incomodando um bicho preguiça? Então, a preguiça adorava tomar seu chá, nessa página aqui da esquerda, e vem um macaco balançando galho, mandando chá para o alto. Pentelhando. Pentelhando. A coitada da preguiça. Aí, eu acho legal da ilustração, né, que o autor escreve, lógico, um texto maravilhoso, e a gente tem uma certa liberdade para colocar alguns elementos. Então, por exemplo, você tem aqui nessa imagem uma colmeia com abelhas voando, né, então já... É um circo perfeito, tá aí. É um circo, você imagina, ele jogando tudo para o alto, as abelhas de repente indo lá picar ele, né, aí eu dou margem para a imaginação da criança. É, o André, eu estava falando antes de começar a nossa gravação, e Lucas, eu falei da história do Menino Maluquinho e o Ginga. O Ginga é o mascote do Comitê Olímpico Brasileiro, né, e eu estava procurando e houve essa parceria, e a intenção, rapidamente, eles são encontros, são personagens simbólicos da cultura e do esporte, o Menino Maluquinho, extremamente famoso, né, querem inspirar crianças de todo o Brasil, através da atuação de rede escolar e do reconhecimento dos valores expressos na Carta Olímpica. Mas aí vem, ética, respeito, excelência e amizade. Quer dizer, você vai traduzir nessa simbologia, seja com o Menino Maluquinho ou os seus personagens, os que o Lucas desenha, é uma mensagem para a criança ou adolescente, eu não sei, mas que você queira construir alguma coisa. É isso? Seria isso. Agora, uma coisa importante, Edmo, é você preservar a literatura, o fantástico que o Lucas falou. E no caso de um escritor que é professor, às vezes isso é um pouco complicado, porque a gente sempre tende, se a gente não se cuidar, a gente vai para um certo pedagogismo, um certo moralismo, e o importante é você ter uma boa história para contar e narrá-la de uma maneira criativa. Aliás, somos dois autores, o autor de texto e o autor de imagem. Então, assim, e sempre a ideia do livro infantil é educar, educar, não deseducar. Primeiro, não deseducar. E trazer propostas de reflexões. Talvez, mais para frente, a gente possa falar sobre um outro nosso livro, O Pequeno Baobá, que foi publicado pela Paulus. Uma coisa interessante, só para explicar, ilustrar o que você está me perguntando. O final do livro, como se chama, tecnicamente, é um livro que parece que ele não termina. E esse livro é muito adotado em escolas, e eu tenho muito contato com as crianças, que perguntam, mas vai ter o Baobá 2, justamente quando você deixa aquela pulga atrás da orelha, em relação a uma sequência da saga do herói, que é no caso do livro que a gente fez aí. Mas a ideia sempre é trazer uma mensagem legal, trazer oportunidade de reflexão sobre temas, mas basicamente sobre convivência. Eu acho que uma das coisas mais urgentes que a gente tem, que é muito importante, é abrir um espaço de conversa nas escolas sobre convivência, sobre respeito, mas que isso seja profundo no sentido de levar a criança a um entendimento disso e ao sentimento disso. Não só um verniz, porque a gente tem que respeitar, pedir desculpas. Não, a gente tem que entender o que pode doer no outro. E as crianças, nós não podemos subestimar a sagacidade delas. Então, eu acredito muito na literatura, como você mesmo estava colocando agora, procede como um instrumento poderoso de cidadania, de formação. Não é só formação de leitura, é formação de um cidadão. Porque a pessoa não vai ser empática quando fizer 18 anos, 19 anos. Isso aí é desde pequeno. E você tem que dar repertório. E a literatura é repertório para as crianças. Eu vou chamar o intervalo rapidinho. Daqui a pouquinho nós estamos de volta. Até já. Seja reforma ou construção. Conte com o Irajá Materiais para Construção. A melhor escolha para garantir o sucesso de sua obra. Irajá. Duas lojas em Ribeirão. Acesse depostoirajá.com.br Hoje eu quero aquela brusqueta de peperoni. Hum, eu não vejo a hora de provar o confit pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? Hum, e eu mereço o brownie de sobremesa. Ah, eu vou pedir a torta de chocolate com gelé de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já está pensando na sobremesa. O Moose Cake da Itatiaia agora é My Moose Cake. O Moose Cake que você sempre amou com tudo que você sempre pediu. Lembra daquela festa onde você foi, que tinha um monte de gente e de você chamando mais amigos? Afinal, sempre cabe mais um, não é? Você também se lembra que, depois da festa, teve beijos nos pais, nos avós e abraços nos amigos? Pois é, um deles está agora na fila do hospital esperando uma vaga. Falta de ar. Valeu a pena? Três ou quatro horas de diversão para colocar em risco a vida de uma pessoa? Tome cuidado, porque assim como o vírus, arrependimento também mata. Cada dia no Cicred é assim. O Cicred inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Cicred não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar. De jeito, maneira, não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Cicred, vou no Brasil inteiro. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta no Cicred. Seja reforma ou construção, conte com o Irajá Materiais para Construção. A melhor escolha para garantir o sucesso de sua obra. Irajá, duas lojas em Ribeirão. Acesse depostoirajá.com.br Diálogo, apoio, acirte, Moosecake, English in Company. Irajá Materiais para Construção e Cicred. Estamos de volta com o segundo bloco do programa, debatendo livros infantis, o que se constrói com livros infantis, com o pedagogo, diretor do Colégio Pequeno Príncipe e escritor, André Luiz Oliveira. E também o Lucas Sartorato Busato, que é ilustrador, diretor de arte, top. E eu queria perguntar para você, Lucas. É possível, quando o André, por exemplo, chega em você e fala, André, estou fazendo um novo livro, vamos conversar, vamos fazer um brainstorming do que eu quero para as ilustrações, o que eu penso. Aí o André passa para você, você tem possibilidade de dizer, André, isso eu não acho legal. O que você acha se a gente, ao invés de, assim, e por que eu digo isso? Me veio na cabeça preconceito, por exemplo, dentro das situações. Então, a sociedade procura inserir o negro, a sociedade procura inserir a mulher de uma maneira geral. E aí você chega e fala, pô, nós temos que pôr um bicho negro, nós temos que pôr um molequinho negro, nós temos que pôr uma mulher, uma menininha. Você é capaz de poder tentar levar para o autor essa possibilidade? Eu vou puxar um gancho, até contando um pouquinho. Eu trabalhei muito com livro didático, livro de escola, e aí, sim, a gente tinha uma preocupação enorme em inserir todas as etnias, todas as raças, às vezes uma criança cadeirante, porque o livro vai para escolas do Brasil inteiro. Então, a gente tem que ter essa diversidade dentro do livro infantil, na ilustração. De certa forma, quando a gente coloca personagens animais, é mais leve, porque qualquer criança pode se identificar, um menino, uma menina pode se identificar com o espuleto e com o moroso, porque eles são animais. E o André, agora eu vou puxar o saco, não porque eu estou na sua frente, mas ele sempre foi muito generoso comigo em me deixar à vontade para criar esses personagens. Lógico que o processo é, quando eu recebo o texto, eu faço esboços, rascunhos, mostro para o André, olha, André, estou pensando no macaquinho assim, no, vou voltar a essa daqui, no macaco assim, no bicho preguiça assado. Nossa, naquela ali, isso, isso, isso. Mas o André, assim, poxa, sempre foi muito generoso de me deixar à vontade. Mas isso é respeito, isso é respeito pela sua qualidade como artista. Exatamente. Eu sou muito grato. Claro, ele é simplesmente consciente, é diferente. Agora, o André, você ia falar do seu outro livro, Pequeno Baobá? Pequeno Baobá. Eu acho que até tem, a gente pode dar uma sequência aí, falando do, uma rasgação de seda, né, parecendo o sofá da Hebe. Não, mas aqui pode, aqui pode. O Pequeno Baobá, Edmo, foi um livro que teve um processo totalmente diferente do que normalmente acontece. Posso falar, Lucas? O Lucas estava em Barcelona fazendo lá um curso, e seria uma monografia, né, Lucas? E ele começou a rabiscar a história do Baobá. Então, a concepção do Baobá, então, aqui nós temos uma história no Baobá, uma história diferente da que normalmente acontece, que é o escritor escrever o texto e o ilustrador trabalhar em relação às imagens. Dessa vez foi ao contrário. Eu recebi um trabalho de imagens, até quando o Lucas me mandou, eu falei, Lucas, mas isso aqui pode ser um belo livro de imagens, e aí eu retribuo, né, ele foi generoso, não, não, mas eu queria que você escrevesse, né, um texto em cima dessas imagens. E foi assim que o livro surgiu. Então, assim, como eu falei, somos dois autores, né, o de texto e o de ilustração. E se você, e também tem uma concepção, justamente por sermos dois autores, quer dizer, e buscar sempre a criatividade, a expressão máxima de criatividade e de beleza, de plasticidade, né, eu acho que sempre agrega, né, quer dizer, você, somos duas pessoas diferentes, com visões diferentes, né, e a partir de um mesmo tema, cada um vai brincar ali do jeito que... Mas com o intuito... E trazendo peculiaridades, singularidades. Mas o intuito é despertar e cutucar, de alguma forma, na mensagem, aquele seu público infantil, quer dizer, ele com o texto dele e você com a sua imagem. Com certeza. E aí? É, eu tenho até, vou puxar o gancho que você falou do mole, é, o Pequeno Barobai, ele é auto, parte autobiográfico, né, e eu não vou falar quem, mas me chamava de planta, que não sai do lugar, que não se mexe, tipo o mole, né, que ó, né, o plano... Tem muita diferença aí. Hoje em dia, se você fizer isso, você tá morto, você tá aniquilado. Naquela época, pô, a gente... Então, mas lógico que é, nunca levei a sério isso, mas me veio essa ideia na cabeça de uma árvore, uma planta, que tem que sair pra andar, pra buscar crescimento. Então, basicamente, e o André depois pode falar muito mais, a história do Pequeno Barobai era uma árvore que não crescia. Então, ela vivia numa floresta com árvores gigantescas, secóias, eucaliptos, e ela, um barobai que tem a possibilidade de ser uma árvore gigantesca, era pequenininha, numa floresta que mal batia sol nela. Então, ela fala, poxa, vou sair daqui, né? E, como o André disse, eu comecei as ilustrações e eu falei, tá faltando texto. Como o texto não é minha praia, meu forte, eu falei, André, eu quero que você aprofunde aprofunde essa história. E o bacana foi que, pra mim, só tinha o Pequeno Barobai como personagem. E o André foi inserindo novos personagens que deram mais corpo pra história, né? E deixaram ela muito mais atraente, né? É, a gente inseriu, a gente pensou muito, eu falo muito da saga do herói, né? Essa coisa metafórica, mas que é, existe, né? Em todas as gerações, você sair pra fora pra você ter autoconhecimento, pra você se perceber, né? Nas relações que você vai estabelecendo. E aí, nós brincamos, eu brinquei, talvez um dos personagens que eu sei que o Lucas gosta, né? É a dona pedra, porque quando o baobá sai pra caminhar, depois de algum tempo de caminhada, ele se cansa, então ele vai encostar, né? A árvore vai encostar na pedra, e a pedra começa a falar, e aí ela é meio que a guru, né? Então, essa coisa do mentor, né? Mas o baobá continua o seu caminho. E aí tem passagens, né? Por exemplo, eu não sei se é esse que você chamou já, essa dona pedra, né? Aí, por exemplo, uma das primeiras vezes que ele consegue ajudar, né? Algumas criaturas, essa vez aqui, quando ele vê os macaquinhos querendo atravessar o rio, e ele se estica, fazendo um tipo de alongamento, crescer, né? Pra criança, né? É a metáfora do crescimento. Ele faz o alongamento, na página seguinte, né, Lucas, se eu puder mostrar, aí os macaquinhos conseguem passar. E ele vai percebendo, né? Essa amorosidade, a importância dessa amorosidade. Mas isso é bem lúdico, né? Bem lúdico. E também brincar com a coisa, né? De boa intenção, o mundo tá cheio de boa intenção. No segundo momento, o baobá vê um ninho de codorna no chão, e ele quer ajudar, ele quer ajudar, ele gostou de ajudar os macaquinhos, ele quer ajudar. E aí ele pega o ninho de codorna e põe no momento os seus galhos, né? E a codorna vem, a mãe codorna vem e ataca, porque os ninhos, a codorna tem o hábito de fazer o ninho no chão. Então, não meter o galho onde não é... A coruja, a codorna... Não meter o galho onde não é chamado, né? Então, a ideia, assim, é muito trabalhar com a linguagem também, né? Com trocadilhos. E esse livro, a gente fica muito feliz, né, Lucas? Eu estive na Bienal, no Rio de Janeiro, ano passado, e esse livro foi vendido pra Prefeitura do Rio, né? Então, é bacana saber que o livro tá chegando, né, nos leitores, nas escolas, né? Em várias escolas. Ô, Lucas, e o seu prazer, né, de você conseguir traduzir, por exemplo, eu logo de cara, você mostrou aquela preguiça e o macaco? Sim. Que eu logo adorei, que eu vi que era uma coisa bem gostosa, não era uma coisa pejorativa, ruim, né? E mostra essa união, esse apreço, essa solidariedade. Como é que é que você consegue traduzir isso numa imagem? Como é que você se sente? Ah, muito feliz, né? São duas alegrias. A alegria de desenhar, porque eu gosto disso desde criança, né? Passava horas e horas ali desenhando. E a alegria de ver o leitor, uma criança, um adulto, quando bate o olho, né? Gosta da história, gosta dos desenhos. Como o André falou, num dia de autógrafos, as crianças vêm, nossa, gostei mais do macaquinho, gostei mais da preguiça. E, então, acho que é isso. É pôr um pouco de bom humor, né? Tem uma profundidade, lógico, né? Mas colocar um pouco de alegria, né? Claro. O André, eu queria que você contasse, nós temos três minutos para o final do programa, eu queria que você contasse uma história de bullying que você sofreu, que o Chico Ferreira contou e que você prometeu que ia contar, não precisa dar nome para ninguém, por favor, e que virou um livro. Então, foi essa... Do mole. Do mole, né? É que no programa dele eu me alonguei dando detalhes. Aliás, deixa eu... Eu quero só fazer uma pergunta. Você, por algum acaso, deu o azar que você esperava traduzir alguma coisa de objetivo numa criança, etc e tal, e de repente interpretaram mal uma brincadeira, como, por exemplo, você pega o Maurício de Souza, você pega o Cascão. O Cascão não toma banho. Se você falar isso para qualquer pai, qualquer mãe, quer matar o Maurício de Souza, etc e tal. Mas, eu não sei se foi com a insistência, eu não sei se foi com a Mônica, eu não sei se foi com o Cebolinha, a Magali, falando tanto que tem que tomar, que tem que tomar, que tem que tomar, e ele não tomava. Enfim, você já passou essa situação? Não, não, não. Assim, talvez um dia eu vá ter um protagonista tão forte, né? Como o talento do Maurício de Souza, de um ziraldo, um menino maluquinho, né? Então, não, não. Nunca tive nenhuma situação de má interpretação ou de saia justa, digamos assim. Animal, eu percebi que vocês estão muito apegados. Mas e personagens, pessoas? Eu acho que se eu pegar... Eu tenho 34 livros publicados. A grande maioria são com personagens protagonistas animais, fábulas, né? Quando o meu filho nasceu, o João Pedro, até o Hora Sim, Hora Não, foi o meu primeiro trabalho, o nosso primeiro trabalho juntos, né, Lucas? Mostra aí, o Lucas, mostra. Hora Sim, Hora Não, Hora Ora. Então, tem o Calma Martim, que é um livro que fala de um menino, por exemplo, que sempre fazia tudo muito bem, era muito habilidoso, ganhava no xadrez, tocava flauta, era um menino sensacional. Um dia ele perde um pênalti no campeonato da escola e começa a refletir, começa a perceber que não dá para ser bom em tudo. Mas a maior parte dos meus livros... Eu vou contar uma história rapidinha, que eu acho que é bastante interessante, o Lucas conhece também, sobre esse universo de se trabalhar com escola, e também porque tem a ver com o personagem humano, que você perguntou agora. Olha como que as dádivas de se trabalhar numa escola. Quando nós voltamos da pandemia, na escola, no Pequeno Príncipe, a gente estava muito preocupado do parque estar muito sem graça, porque nós tiramos muitas das coisas, por causa de assepsia e tudo mais. E tinha um grupo de meninas andando em cima de uma trilha de pneus, Edmo, pneus fincados no chão, na areia. E elas chegaram, Tio André, Tio André, eu vou te desafiar, eu duvido que você consegue. O que foi? O que foi, Sofia? O que você quer que eu faça? Eu duvido. Pneus cravados no chão. Eu duvido que você consiga atravessar esse rio, pisando em cima das costas dos hipopótamos que estão dormindo. O meu último livro, O Menino que Andava Sobre Hipopótamos. Então, a gente tem esses presentes que a gente ganha na vida das crianças. E eu ganhei um presente gigante do Lucas e do André, que me deram essa honra e esse prazer de poder falar sobre livros infantis e a penetração desses livros infantis na educação e na cultura das crianças e dos adolescentes e, por que não, dos adultos. E eu, além de agradecer aos dois, eu quero dizer para vocês que a semana que vem a gente está de volta com outro diálogo. Até lá. Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio. Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto. Valorize o perto. Valorize o próximo. Moose Cake. Conheça o Pinot by Moose Cake. English in Company. Knowledge to go anywhere. Irajá Materiais para Construção. Duas lojas em Ribeirão. E se crede. Gente que coopera cresce. Música Música Legenda Adriana Zanotto